Então, eu sou Marcele, professora de Geografia, lamentavelmente agora como PEF, depois do plano de carreira. O meu nome é Luciana Dias, eu sou professora na Rede Estadual Municipal, sou professora de História. Sou professora na Rede Estadual desde 2007 e professora na Rede Municipal desde 2010. Meu nome é Tayana Ara, eu sou professora 2 na Rede Municipal. Meu nome é Débora Salém, eu sou professora de Teatro, P1, dou aula em Santa Cruz. Meu nome é Pedro Paulo, eu sou professora de Matemática desde 2009 na Rede Municipal. Meu nome é Pedro, eu tenho duas matrículas no Estado, trabalho no Estado desde 2009, sou professor de Sociologia. Meu nome é Guilherme, sou professor da Rede Estadual. Meu nome é Constantino Luceno, sou professor de Filosofia do Estado, com duas matrículas, trabalho na Unilópolis e no Rio, em três escolas. Então eu tenho 50 alunos dentro de uma sala de aula, quando chove tem uma bolsa gigantesca, uma bolsão de água que fica gigantesca na minha sala, na minha sala não, na escola inteira. As salas de aula não tem ar-condicionado, nem os ventiladores que tem estão quebrados. Trabalho em quatro escolas estaduais e estou com 19 turmas. Ano passado eu tive uma escola fechada, onde eu trabalhava desde 2009. Tenho duas matrículas. Uma, inclusive, eu fui premiado por os turmas obterem o melhor desempenho na primeira CRE, nas avaliações externas. Sou uma das inquiridas da listagem de estágio probatório considerada inapta, considerada inapta por um governo que já está todo errado, um governo que não dialoga, um governo que está todo errado, que se apara, se apoia na justiça, que também está fechada com eles para perseguir politicamente a categoria. Estou sendo processado em uma matrícula, na matrícula relativa à metropolitana 6, e por estar fazendo greve. Claro que o Estado não diz isso, porque não vai querer produzir prova contra si mesmo, mas é descarado. É uma retaliação. Estou sendo processado através de um inquérito administrativo por exercer o meu direito de greve e pedir melhorias para a educação pública. Eu nunca tive uma falta justificada desde 2011, em dezembro, quando eu entrei. Estou sendo considerado inapto por exercer o meu direito constitucional de greve, por lutar por uma escola pública de qualidade. Eu abraço a causa e, por esse motivo, eu estou sendo considerado inapto. Eu estou sofrendo inquérito administrativo no Estado porque eu estou fazendo greve. Eu sou acusada de estar faltando a aula, como se ninguém soubesse que eu estou fazendo greve. Eu estou sendo processada agora porque fiz greve desde o dia 12. E pela segunda vez estou sendo processado por abandono de cargo. Isso é o que o governo diz. Porque, na verdade, estou sendo processado pela segunda vez por cassação política, por estar em greve, por exercer um direito constitucional legítimo. E a gente, ao entrar nessa luta, sofreu com uma perseguição política do governo, uma perseguição que está se repetindo. Ano passado foi assim. E agora, no Estado, mais de 400 pessoas, educadores, estão sofrendo, recebendo inquérito administrativo por abandono de cargo, abandono de emprego. Então, eu estou com um processo, um processo por abandono de emprego, e um processo chamado processo disciplinar. Sendo que, em momento algum, a gente faltou ou teve algum abandono. O que aconteceu foi que a gente colocou em questão o que existe hoje contra a educação. O governo nos persegue e demonstra claramente que, na verdade, nós não vivemos num Estado democrático de direito. Chegamos ao ponto de termos que lutar para poder lutar. Eu, como vários outros companheiros, sofremos, além dos inquéritos, uma série de agressões nas ruas. Hoje, a educação é uma da categoria das mais agredidas e reprimidas desde o ano passado. Sou um dos professores que fui preso esse ano por estar lutando a manifestação da nossa greve, ter sido agredido por 15 policiais, 8 policiais com cacetete na costela, no ombro, no joelho, até agora sofrendo com problema no joelho por conta da violência que sofri. O Estado vai ao limite da legalidade, para poder forçar seus trabalhadores a engolir um projeto mundial do sistema capitalista, que é a tentativa de privatização da educação. Só nas ruas, com mais greves e com mais pressões, nós vamos alterar nossa realidade. Legenda Adriana Zanotto